Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você vai ganhar! Agora o Dodô, vai pra cima o Dodô Olha o Dodô, olha o chute, que golaço! Go, 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 go. Go, go! Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Cavuloso! Que golaço! Me parece que fora da grande área Tinham dois jogadores do Ele passou no meio dos dois Viu o goleiro, mandou ele lá no ângulo No ângulo bonito não tinha o goleiro Que golaço do Dodô Olha o Cruzeiro, vai marcar o chute, vai dar Goal, 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 goal Que golaço do Marquinhos, Gabriel Cruzeiro 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 O cabuloso Marquinhos, Gabriel Passou, e aí Ele viu chegando de trás, tocou a bola Pra trás, chegou o Marquinhos Gabriel, numa cacetada Se não me engano, fora da grande área Lá em cima da rede Morreu bonita a bola, fazendo o segundo Do cabuloso aqui na toca 3 Em Vinícius Que qualidade do Rodriguinho Vai, meu Deus do céu, passou por todo mundo Lâmbio, olha o gol Vai, 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 vai Goal, 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 goal na grande área. E depois, meu amigo, deu só um toquinho por baixo do goleiro. Ei, Rodriguinho, que contratação sensacional. Como valeu a pena cada centavo investido nesse jogador. Está aí, Rodriguinho deu até ganhar. Agora vale o projeto de novo. De novo. Olha lá o quarto gol. Está valendo. Atenção. Vai marcar. Marquinhos, Gabriel. Passa, passa. É gol. Gol, 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 gol. Gol. Marquinhos, Gabriel. Fred. Que passe do Fred também. É o que a gente fala. O Fred, meu amigo, ele sabe servir também. É ele mesmo. Vai cobrar pelo passe. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol no ângulo. Ele mesmo, o Thiago Neves. É o Robinho. O Lucas Silva. É o Robinho. Atenção. Cruda. Olha o gol. Golaço. Golaço. Gol, 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 gol. Robinho. Cruzeirão. Gabuloso. Ele cobrou com as mãos. Ele cobrou com as mãos. Que precisamos. Ele não tem pé. Ele tem mãos nos pés. Que isso, Robinho? Que categoria? Ele mandou lá na gaveta. O goleiro tentou dar uma raspadinha, mas não conseguiu. Aí sim. Atenção. Prepara-se o cabuloso. Thiago Neves. Cruzamento. Gol, 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 gol. Gol. O cruzeirão cabuloso. Isso ele sabe fazer. Thiago Neves. Que cobrança. Que cobrança de falta. Lá no ângulo. Sem chance para o goleiro. Nossa, não tem como. Está aí. Empatando no momento crucial. Vai entrar David. Tem que mudar esse jogo. Está aí. Cabuloso. Thiago Neves. O craque é esse. É isso aí, né? É o craque. É isso aí. Quem sabe, sabe, né? Golaço de falta. Escoletinho azul. Já viu. Bom, Thiago Neves que passe. Olha o Fred. Livre a semagação. Olha o chute. Gol. Que golaço. Tem que respeitar o gol. O golaço. Troux. Zelão. Cabuloso. Quem? Quem? Fred. 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 Animal. Animal. Fred. Sensacional. O que é isso? Olha, o Rafinha estava passando. O Fred fingiu que ia passar para o Rafinha. E, como diz o Adroaldo, enfiou um petardo. Um petardo. No piquinho do começo da grande área. Robinho. Olha o passe. Thiago Neves. Ela empresta a magação. Olha o chute. Vai cá. Golaço. Golaço. Que golaço. Gol. 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 Cruzeira o cabuloso. Thiago Neves. Que que é isso, Thiago Neves? Que golaço. Que golaço. No ângulo. Mas na gaveta. Não dava para goleiro nenhum pular. Que coisa. Que pintura de gol do Thiago Neves. É por isso. O craque faz a diferença. Pedro Rocha vai tentar o chute. Pedro Rocha. Limprou. Vai lá. Vai Pedro Rocha. Olha o chute. Gol. Gol. Que golaço. Gol. 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 Um golaço. De fora da grande área. Ele limpou. Fez o drible. E aí ajeitou com a perna esquerda. Pedro Rocha. Que golaço. Mandou por cima do goleiro Vitor. No ângulo. No ângulo. Fazendo o primeiro do cabuloso aqui no Mineirão. Ei meu caro. Espoletinho azul. Vai tentar o chute. Livrou. Marcação. Vai marcar. Bateu. Não. Sobrou. Chuteu a bola. Vendeu. Bateu. Gol. 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 Cruzaram. Cabuloso. Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Duas tentativas. Robinho. É isso que eu falei. Robinho. Robinho sensacional. Duas. Duas tentativas. Ele. Um chute do Robinho. Um petardo. Vitor. De costas. Vitor. De costas. Vitor. De costas. Perdido. Igual segue em tiroteio. E a bola morrendo no fundo das redes. E agora? Ele gera. Perde o ator. Ele já deu. Chuta. deu. Gol. gol. Thiago Neves. Gol. Gol. Cruzará o cabuloso Thiago Neves. Thiago Neves. Thiago Neves. É Thiago Neves. que bola, que passe o Fabrício Bruno e viu com uma precisão o jogador do Cruzeiro parece o Fred também deu um passe ali, fez o pivô deu um toque sobrou pro Thiago Neves ele enfiou o canudo foi no cantinho do goleiro o cabuloso já passou o segundo pra não dar chance dois para o Cruzeirão cabuloso zero para a equipe do Santos fez o movimento que ia chutar, todo mundo abriu e rolou pro Fred olha o Cruzeiro, chitou pra passe gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol cruza lá o cabuloso o Maurício, o foguete do garoto, o foguete David, agora sim, fez uma jogada passou por todo mundo, bateu sobrou pra ele tocou a bola pro Maurício ele enfiou um petardo como diria o Badrualda pela perna esquerda talvez ele tava caindo ali pela esquerda mas um canudo goleiro do Vasco nem viu tá aí Maurício isso e tá chorando mas esse mineiro é bom de bola eu sempre falei isso tem que ter oportunidade tá aí Maurício uma cacetada tá aí um para o cabuloso zero para o Vasco espoletinho azul ele domina entregou recebe de volta Thiago Neves passou pro Sassan chutou golaço 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 que move a língua que move a língua cruzará o cabuloso Sassan Sassan alá alá o gol do que foi contra o clássico aqui Pedro Rocha igualzinho o gol do Pedro Rocha mais ou menos um golaço do Sassan de fora da grande área o goleiro nem viu a bola com um fulguete um fulguete e eu queimou minha língua também que eu falei eu tô aqui vai descendo o Ariel Cabral vai descendo é uma chance e fica o cruzeiro e fica o gol meu filho olha o toque é o gol do cruzeiro o capitão o capitão o capitão o cruzeiro espetacular como disse comigo não tem erro que golaço Ariel Cabral entrou para estrelar um toque para Ederson o garoto tem estrela que golaço do Ederson e aí não tem erro agora sim Albertinho pode voltar é fantástico você viu o capitão impressionante o cruzeiro faz o segundo que termina vou aqui e aí você falou e aí você viu e aí e aí tá Transcrição e Legendas Pedro Negri